Ele vai subir o barranco Vai matar o cara da moto lá atrás Vai matar Foi no caminhão Agora foi, deu certinho Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo Galera, hoje mais um episódio de postagens engraçadas E se você é brabeiro e já deixou o like Coloca nos comentários Hashtag SomosBR E sem mais delongas, bota o vídeo Minha mina terminou comigo Disse que sou muito infantil E o que você fez, man? Fui até a casa dela, apertei a campainha e saí correndo A mãe ficou na dúvida Não sabia se dava o peito, o celular ou a carteira Eu sou ladrão, rapaz Quando alguém pega o meu celular para olhar uma foto E começa a arrastar para o lado Meu Deus do céu Um dia, Chuck Norris descobriu que estava com pedra nos rins Ele decidiu operar a si mesmo E retirou as pedras que depois foram chamadas de joias do infinito Carro novo do meu primo O carro é até bonito, o detalhe é essa chulapa de pé aí Só que teve uma pessoa embaixo que comentou Com um pé desse tamanho, ela nem precisa de carro Em dois passos, chega onde quiser Aí você e seu irmão estão se matando em casa E sua mãe chega Buscar arregaçar a porta Eu aos oito anos de idade Engolir o chiclete sem querer Vai grudar nas suas tripas Vai entupir tudo e você vai morrer Antes do Natal Quando o cabeleireiro passa a maquininha na parte que estava coçando Que delícia Vem me buscar aqui na festa, estou muito doido, cara Onde é que é? Estou indo com o Paulo já Quem é o Paulo, cara? Eu também não sei Me ajuda Quando seu pai começa a assistir TV Cinco minutos depois O bicho está roncando Mas quando você muda de canal Eu estou escutando Por que você mudou? Pode colocar lá de volta É O padre disse Levante o que você trouxe para benzermos e multiplicar em sua vida Ela? Ela levou uma latinha de glacial para multiplicar na vida dela Para ver se o vento vem mais forte Arno Schossneger Galera, comprei uma RD-135 preparada Anda muito Porém, segurança é tudo Que capacete me indicam? Olha a cabeça de Minecraft do cara Oi gato, está fazendo o que? Estou indo tomar banho Hum Manda para mim uma foto sua passando sabonete no chuveiro Mando Vendo peças barata Preço a negociar Esse ônibus passa no mercado? Passa Rapaz, já vi de tudo Mas emprestar tatuagem é a primeira vez Homem realiza o sonho de ser preso pelo seu policial favorito Você é maluco, é? Está vendo aquele cara ali no bar? Estou sim, o que tem? Ele me pediu em casamento 5 anos atrás Eu disse não Desde então ele só vive bebendo Desgraçado, está comemorando até hoje Como a gente sabe que a crise está feia? Pobre é uma coisa triste Fui roubar um real do meu irmão para juntar com um real que eu já tinha Aí que eu descobri que um real que eu roubei dele Era meio um real que ele roubou Ladrão Pensa na cara de felicidade do motorista Pai, socorro De cueca normal De cueca Calvin Klein Se a cueca está lá para cima do umbigo Ela deve estar socada no rego dele Delícia Às vezes a vida dá um sinal E a pessoa nem percebe Devolve isso, Cláudia Para de graça Ela é louca Amor Estou grávida Para de brincadeira, garota A gente é feio demais para se reproduzir Uma pessoa chega na delegacia e diz que foi assaltada O policial pergunta Você pode dizer como é o assaltante? A vítima responde Ele é a sua cara Pouco depois os policiais pegam o bandido É ou não a cara do policial? Quando eu penso que as coisas vão dar certo Cabelinho cortadinho, no grau O cara viu o penteado e falou para a mulher Eu quero um igual Olha o resultado Era só fazer um risquinho Olha o riscão que a mulher fez na cabeça do cara Vendendo chinelos anti-calor 100 reais o par É só deixar gelar durante a noite Interessados é só chamar Algumas imagens não precisam de explicação Vai comer não? Olha o chinelo Quando o seu namorado conta alguma coisa engraçada que aconteceu com ele E no meio da história tem uma mulher Admita Sua mãe já lhe passou assim quando era pequeno Minha esposa achou um prendedor de cabelo que não era dela E resolveu deixar esse bilhete Eita porra Qual a maior loucura que vocês já fizeram no banheiro? Caguei na casa de um amigo A bosta não desceu Coloquei ela na mochila e fui embora Alguns professores de uma faculdade de engenharia foram convidados a entrar em um avião Após todos se acomodarem confortavelmente Eles foram informados de que o avião havia sido construído por seus alunos Todos eles levantaram e correram desesperadamente para fora do avião Quase em pânico Somente um professor permaneceu sereno e sentado em seu lugar Quando lhe perguntaram o motivo de tanta calma Ele explicou Sei da capacidade dos meus alunos Se foram eles que construíram Essa merda não vai dar nem a partida A mulher matou o homem por ele andar no chão molhado Acabado de limpar Correto E você demorou 20 minutos para prender a mulher Por quê? Porque o chão ainda estava molhado Cagão sem exceção Cadê as gatas? Queria mostrar minha sunga nova Olha as perninhas de frango Olha o freado de bicicleta na sunga Cagado Bom galera, esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fui Fui